Fala galera do canal, aqui se fala de Santos, tudo bem com vocês, dia 27 de dezembro e o Santos tá aqui, tá, anunciou agora cedo o Aderlan, jogador que estava no Red Bull Bragantino, vem pra lateral direita, tomara que de uma vez por todas pra resolver esse problema na lateral direita do Santos, porque o Santos, você tem uma posição que o Santos contratou, contratou e não conseguiu acertar, foi a lateral direita, né? Mas enfim, quem estava atuando na ala direita nos últimos jogos aí foi o Lucas Braga, que pra graça de Deus foi emprestado e vai pro Japão, vai pra terra do sol nascente agora, tomara que lá ele encante os japoneses, porque aqui no Santos não estava dando mais, boa sorte ao Lucas Braga, ele e a sua família, vai pra um país de primeiro mundo agora, tomara que, grande oportunidade que ele tá tendo na vida, tomara que ele agrade os japoneses lá e que eles comprem de uma vez por todas o Lucas Braga e que ele jogue por lá, né? Que ele fique longe do Santos, tá bom demais. Acima dele, são todos, daqui a pouco eu volto pra falar mais de Santos, vamos que vamos!